A origem dos regramentos públicos deve ser a vontade da população. Ela elege seus representantes para que eles aprovem regramentos públicos em seu nome. Votar em representantes, no entanto, deve ser ato de vontade. Quem quiser votar, vota. Quem não quiser, não deve votar. Deve ter o direito de ficar em casa no dia da eleição ou ir andar de bicicleta. Claro que não votar não poderá ser desculpa para descumprir regramentos públicos aprovados. O voto no Brasil é obrigatório. Isso distorce os resultados das eleições. Quem vota por um ato de vontade e de consciência é igualado a quem vota porque é obrigado. Quem vota porque é obrigado, não perde muito tempo escolhendo o candidato. Acaba votando em qualquer um. O voto no país precisa ser facultativo. Até a próxima.